Música Cido, começou oficialmente o vídeo de alguma coisa que a gente vai fazer e não sabe Calma aí, calma aí Música Cido, onde a gente vai? Vamos viajar para algum lugar que o coração do negro decidiu Aquela frase né, o carro é alugado Ô negão, vai roletar a lombada, vai roletar tudo Olha galera, seguinte, o mapa tá pra Minas Pô, mas vai... Vai pra Minas, não vai? Eu sei lá, porra Bom, no fim decidimos ir para Poço de Caldão Poço de Caldão Nossa, seis e meia, não vai chegar lá Seis e meia? Seis e meia Tá bom, dá pra comer um on-lanche e voltar O que você quer falar pro Eduardo Costa? Vou dar um abraço pra ele Vou marcar ele nesse vídeo aqui Dudu, sou seu fã Caraca É, não precisa falar muito né É o que? É foda Nossa senhora Meu Deus mano, a Moreira, zé Faz cinco minutos de sair de casa Momentos antes do negão apostar a racha com um Audi Vixe negão, essa aí você não pega não Este elemento cara de pau Um dos maiores parques suíços de Campinas Compramos uns baguizinhos aqui, umas ruffles, água, sequilhos, uns bagulho assim A meta hoje é comprar um quiche A meta hoje é comprar um quiche e tomar um café em Minas Que acho que não tem muito mais o que fazer né Momentos antes de eu ser espancado por um mineiro Chegamos na Muralha da China já Chegamos? Aí já, do outro lado Porra negão, você desiste rápido velho Porra, atravessou o mundo mano, caralho Cara, quem não sabe, essa aqui é a Muralha da China reformada Reformou ela, foi o Alok, pra fazer o show dele Mataram aqui fi, ó Tomar no seu cu Muralha da China Ó, negão, você é rápido mesmo mano Chegamos em New York City, cara É as ideias mano Porra, você Pô, vai mais devagar, caralho Porra Galera, dirigindo aqui na pista Começa a aparecer umas coisas meio estranhas Aparentemente tem o Optimus Prime ali na frente Mano, o que é aquilo velho? Mano, esse carro tem um óculos em cima Olha, quem quiser contratar Ó, óculos, ó, uma hora Pô, ô negão, para aí mano, rapidão Ó, quem quiser ir, ó Fábrica de óculos, beleza? Valeu Um dos carros mais potentes da humanidade Aí, tamo chegando, hein, tamo chegando, hein Ó, vai chegar em Minas, mano Vai chegar em Minas Ó, fim do trecho Ué, calma Ó, 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 ó Nossa, chegamos pai Cê é louco Ó, ó o farol Ó Posso Puta Ih, tá chegando em Minas É, ó Posso de calda Cê é louco, cara Agora é só queijo e café, pai Cê é louco, mano Mó escuridão, velho Caralho, o tamanho do caminhão, velho Cê é louco, mano Só o brilho, velho Mano, essa estrada aqui brilho, velho É o seguinte Chegamos aqui em Minas Com uns bagulho e tudo aqui É queijo e café, né Nada melhor que numa queijaria Cidão, o que você vai beber? Bolacha, né, negão Bolacha, né Obrigado, meu Obrigado Beleza, valeu Obrigado, velho O cara levou queijo pra família toda Cidão, fala aqui Quantos queijos você pegou? Peguei seis queijos Nossa Se nós tá em Minas É pra aproveitar, velho Negão pegou três, só Negão é louco Mas é louco consciente, entendeu Mano, o cara do exército Parou nós aqui Aí perguntou O que vocês vieram fazer aqui, o negão Vim comprar queijo Pô, deixa pra lá Vim visitar a minha tia Daí ele fala assim Faça o endereço da tia Vim comprar um quê? Faça o endereço da tia Não vai tomar Não vou comprar Galerinha, agora resumindo Vamos ter que voltar Uma perda de tempo Resumindo Vim pra Minas comprar um queijo Não, compramos Negão falou que se eu comprar queijo Eu ia pro guarda O guarda me falou Volta assim Guarda, mano Era o cara do exército, mano Vocês vieram fazer aqui Vocês vieram falar Comer com de curioso Puta pandemia, o cara fala Vim vindo comprar um queijo Passar lá de novo Só de raiva agora Fala que você errou o retorno Fala que errou o retorno E passa ali de novo Tinha um amigo Meu pai tinha um amigo Loucão Loucão Andava viajando Aí Tava numa época de doença Pra caramba Fala Vou 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 pra Vou pra Não Vou pra Não Vou pro rodeio Fala Aí tá Beleza, vou pro rodeio Aí tava tendo Glitz No rodeio É, o que você vem fazendo No rodeio Fala Vim comprar chapéu Bichão Só voltou Tomar um tapa Só A visita de mim Não é só Durou uns 5 minutos Que a gente ficou aqui Compramos queijo Compramos queijo Pelo menos Voltamos na queijaria Do ratinho Negão Puto Bom, decidimos parar Aqui agora No meio da estrada É ele que tá Deixa que eu abro a porta Pra você Pode deixar Pode mandar Pode mandar Jéssica, eu te amo Posso querer Aonde foram Tantas promessas Que me fizeste A raiva Vamos ver como que é Esse lugar aqui Ah, mano O banheiro da hora, velho Da hora o banheirão aqui Tem banheiro que é Uma bosta de estrada Sei lá Uma esquisita Não, senhor Não quero que limpa, não Não quero que limpa, não Não precisa limpar, não Não precisa limpar, não, senhor Não precisa limpar, não, senhor Não precisa limpar, não Não, foi fecha Meu Deus Aí, Cidão No fim das contas Tudo terminou Em Minecraft Em Barão Geraldo No Roots Burger No final das contas Foi isso Eu sou o poder Eu sou o poder Não teve Não foi pra Minas Ficamos cinco minutos Em Minas Não, não foi pra Minas Foi pra Minas Ficou cinco minutinhos Em Minas Não, não foi pra Minas Perguntei